Tá pegando fogo, bicho! Quer ficar ligadão nas notícias que nem o Mano Beicão? Acesse topbuzz.com, link na descrição. Eu vou aqui no banheiro. Eita! Que isso, cara? Cara, eu vou te dar essa arma, porque essa arma aqui é sua. É perigoso na sua mão? É, é perigoso. Toma essa arma aí também. Ai! Miséra! Caraca, velho, tem que tomar cuidado. Meu Deus, eu vou ter que ir no médico. Pera aí, cara. Eu ia fazer o mesmo teste. Rápido, fica dentro que eu não quebro o vidro dele, velho. Caraca, vai estragar o banco. Galera, é o seguinte, a gente vai... Se você não viu o vídeo do Mafio lá também, a gente fez umas batalhas lá. Vai lá conferir quem ganhou pra vocês verem como é que tava o bagulho louco lá. A galera... Vou nem falar quem ganhou, mas... Tem que ir lá assistir pra saber quem ganhou, né, mano? O cara tem um grandão, velho. O cara tem um lendário, galera. Eu tenho grandão. Ele tem um grandão, velho. Comparado com o meu Celebi, ele não é um... Tem um grandão. Olha o tamanho disso, velho! Meu Deus! Tô até engasgo, velho! Ô, Beco, da série nós dois foi o único que tirou onda, velho. Capturou sem Master Ball, velho. Ah, eu capturei de Safari Ball porque eu sou maluco. Na raça, eu nem tiro. Não, mas o Celebi ele é fácil de capturar mesmo. Por isso que eu fui atrás dele. É igual o mil. É a mesma coisa do mil. Ah, pode falar. O grandão, nossa senhora, velho. Que chatice. É, cara, vai querer lutar, cara? Eu vou. Então vai, cara. Pra começo de conversa, vai. 3, 2, 1... Vai, Arnaldo! Que? Arnaldo! Já deu ruim. Já deu ruim. Mano, se o Arnaldo ele é pequeno. É difícil acertar ele. Vamos lá. Ah, vamos ver o que... Ih, caraca. Vai dar muita merda isso daqui. Arnaldo, seja gentil comigo. Meu fragão foi o meu salvador na passada. Eu não sei nem o que eu uso. Ai, já era. Já deu ruim pra caralho. Ah, não. Tá tudo bem. Nossa senhora! Arnaldo! Arnaldo! Ah, meu Deus. Tá uma luta de merda. Que? Você tacou duas vezes? Também não entendi, não. Nossa, não paralisa você. Ai, paralisou o moleque doido! Boa, moleque! Meu. Vamos lá, Arnaldo! Não! Fica quietinho aí. Arnaldo! Ah, não! Ai, moleque doido! Pô, meu Deus! Ei! Eu botei o ritmo ali. O cara botou o ritmo ali, velho. Na caruda. Dá um bicuda na testa dele. Pra ele fazer. Paralisa ele. Não, 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 não. Ah, é. Tomou uma testada na bicuda, rapaz. Vai lá, Insighter! Representa pra nós! Ih! Errou! Vai! Isso! Passa o Ceroli! Passa o Ceroli! Passou-lhe o Cerol! Beleza, vamos escolher outro aqui agora! Não bugou, Beco! Não bugou? Tamo bem! Aí! Nossa, você é louco! Por quê? Ai, ai! Você vai... Que absurdo, cara! Nossa, eu tenho que atacar primeiro! Ataca primeiro! Ai! Aham! Caraca, o cara mudou o time, galera! O cara mudou a estratégia! Aham! A estrategia! E agora? O que que é? A gente precisa colocar um Pokémon... Nossa! Casão 55! Eu troquei o Gardevoi... Ah! Eu botei ele no lugar da Gardevoi, pô! E aí, cara? Oh! E aí, Beco! Aham! Que? Oh! Louco! Oh! De! Sai daqui, cara! Cura de novo, então! Vou ficar curando! O que? Vai morrer agora! Oh! Por que que agora arrancou menos? Para de curar, miséria! Caraca! Cada hora arranca menos! O Morris vai dar certo! Meu Deus! Não faça isso! Para com isso, cara! Ai, meu Deus do céu! Caraca! Caraca! Oh, Dan! Agora, galera! Ai! Nossa Senhora! Oh, Dan! Para de curar, cara! Acaba essa cura sua aí! Agora eu vou pra cima! Ih, não! Vou me curar! Não! Vai acabar meus ataques! Para com isso, cara! Não faça isso! Vamos pra cima agora! Alacazão! Hã? Ah, eu ganhei! Eu devia ter me curado! Ah, Chops! Nossa! Tem que atacar primeiro! Tem que atacar! Ai! Não! Deu boa! Toma! Nossa Senhora! Falou, moleque doido! Meu! Que? Vamos lá, grandão! Vai ter que ser você, velho! Tem que ser você! Tem que funcionar! Tem que funcionar! Eu não sei o que que eu uso! Eu acho que eu vou usar esse aqui! Funcionou! Eu não entendi nada! Hã? Funciona nada! Eu não entendi nada! Ai! Ae! Nossa, mano! Vai funcionar agora! By myself! I wanna be! Vai lá, Tiranitar! Representa agora! Vai! Nossa! Nossa! Ai! 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 Pegou fogo! Agora azedou! Nossa! Nossa! Ainda tô perdendo vida! Olha o lixo! Ai! Ai! Que cura, velho! Já morreu! Meu! Eu não sei o que que eu uso! Vai! Eu tenho que dar ao menos um dano nesse salamance, velho! Que eu não tenho nada! Quem matava ele já morreu! Numa porrada! Ai! Ai! Meu Deus! Já era! Tá um ataquezinho nele! Nossa! Tô pegando! Ai! 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 O que? Ele morreu! Com o de vida! Não! Ele morreu, cara! Já era! Azedou o moio! Ih! O que que eu uso contra esse? Qualquer um que você usar vai morrer, cara! Ele não usou nada! Então! Mas o problema é a hora do tanto de vida que eu te arranquei, cara! Esse é o grande problema! Ele tá usando o ataque que ele quer, velho! Tá em controlar! Ele tá dizendo de meus ataques, cara! Não tá legal isso! Olha lá! Ele só tá usando o fly! Olha lá! Ele só tá usando o fly! Olha lá! Para de ele parar! Para de usar esse ataque, seu burro! Não tá funcionando! Olha lá, velho! Mano! Mano! O meu ataque é ele! Ele só tá usando o fly! Salamança e a voz de dar ataque! Olha lá! Para com esse, cara! Eu... Para desviar dos meus ataques, cara! Olha lá o tanto que eu arranco, mano! O que que você tá fazendo ele ficar bravo, é? Eu não tô fazendo é nada! Eu não sei o que eu tô fazendo! Aí eu não arranco nada! Vai acabar meus ataques! Não apareces... Não apareces que eu vou atacar, velho! Que absurdo, cara! Eu tô falando sério! Mano! Que que eu faço? Eu não tenho o que fazer! Eu vou contar com a sorte aqui! Deixa eu ver! Acho que magnitude não afeta! Olha lá! Ele só tá usando o fly! Ele tá... Magnitu... Magnitude... Que? Eu não tô entendendo nada! Mano! Ele não para de desviar dos bagulhos! Acho que é isso! Por isso você tá arrancando pouco, cara! Oh, velho! E aí, cara! Vai perder assim, cara! Mano! Que... Não entendi! É do Salamence, sério! Você tem mais bicho? Não! E por que que a luta não acabou? Aqui não! Não sei! Vai acabar agora! Acabou! Ah, moleque! Mano! Salamence! Eu vou demitir ele, velho! Manda pra praça! Manda ele fazer piada! Porque é só lá pra eles aceitarem ele, cara! O cara tá... O cara tava car достando... Ai o cara tá... Eu tô olhando pra minha saia não! Ô! Ô cara! O que que foi, cara? Agora eu consigo... A meia é! Desculpa, vai, vai, rir! Bota aqui, cara! Eu não, tá maluco! Que... Mano, eu preciso colocar o Dragon Rage... Nossa, eu preciso melhorar o meu Kamer construct também... ...cos ataques dele tá muito fraco! Eu não entendi, é do Salamance Eu não entendi, foi meu Tiranitar Leva 60, morrendo um hit pro Grondão Só isso que eu não entendi, até aí tava tudo bem Tomou-lhe um Warfcake Warfcake, o cara me quicou, véi Ô véi, você tem um Dragon Rage sobrou ali? Me dá um Dragon Rage Eu vou fazer uma promoção Beleza, eu já te devolvi sozinho, tu já tá pago Ô, tem a quarta do Mafio Tem o Dragon Rage Ô mano, seu quarto tá bonito, cara Como é que faz esse negócio aqui? Depois você me ensina É, tem que matar Milk Tang Pra pegar couro É, infelizmente Esse é o tentado aí na sua cama Não dá É só dormir e coisar que ele já spawna Tem aí, ó, é o azulzinho Com bagulho laranja Lá é o terceiro, da direita pra esquerda Terceiro, da direita pra esquerda Não, não, esse é o Bobo Bean Qual baú você fala? É o Bobo Bean? Não, aqui, ambos Esse aí também tem Terceiro, da direita pra esquerda? É Ah, tá Achei, cara Beleza, cara Vai lá, Flygon Calma, Flygon Quarta é apertado, mas cabe a gente aqui Oh, dê Claro que cabe, pô Ele não pode aprender, cara Então, não quero mais aprender Eu fui trollado, eu fui trollado Me falaram Ô, cara O que foi? Ah, achei que era uma Fastball, mano Fastball igual Ah Qual que é a Master? Entra aí, cara Sai daí, cara A Fastball igual a Master? A Fast não Qual que é a que é igual a Master? Agora eu esqueci Tem uma que é igual a Master, velho Hum, não sei Deixa eu ver aqui Ele captura 100%? É, deixa eu ver aqui Park, acho que é Park Não, não vai ser Park Ou é Park Ou é Sport? Tem uma chamada Park Eu tô vendo aqui as bolas Agora eu esqueci qual que é Eu sei que ela é amarela A Fast é pra pegar Pokémon rápido Então, deve ser essa só aí, ó, velho Essa sua Park aí Acho que ela captura 100% Não tenho certeza, cara Mas eu sei que tem uma dessas aí Que é igual a Master Ball, cara Hum, é algo a se pensar Estudar e não cansa dessa ambiente, tá ligado? Quando você achar o lendário Você usa ela, cara Quem sabe? Vou usar pra testar Bora lá na torre Vamos lá na torre, rapidão Vamos Tu tem teleporte salvo lá? Tenho Então vai que eu te sigo Beleza Ah, deve ser esse daqui Vocês modificaram aqui de novo? Talvez Modificaram Porque não tava assim a última vez que eu vi, não Não? Não, não tinha portinha, não O negócio tá mais... Ei, aí, ó Tem dois bosses pra cada Seguinte, tudo que dropar é meu Tá bom Caraca, os caras tão dormindo Aqui, galera Faz tempo que nós não vêm aqui Olha como é que tá... Nossa, velho Galera Se tiver alguma coisa boa aqui, cara Vocês deixam nos comentários aí, velho Na moral, velho Ah, você tem dois Electrizes aí Pra evoluir o Electabone que você tava querendo É, isso aí Eu tenho um lá no quarto também Ah, cara, peraí Vamos fazer um negócio aqui Acabei de roubar um item aqui O quê? Vamos ali trocar um Pokémon Onde? Aqui não tem máquina, né? Não, a gente tem que fazer uma pra cá Onde que tem? Vamos na base? Na base tem? Na base, na base tem Beleza Aham Que isso, cara Tá sem desgosto da vida Assim, cara Já teleporte em mim Peraí, cara Já tô aqui, cara Oh, Deus Eu gosto de vir andando Porque eu sou um cara Eu preciso treinar a perna Preciso treinar a perna, cara Oh, Deus Beleza Bota um Pokémon qualquer aí, cara Acabei de achar um item legal Ah, o Arnaldo Ah, vou botar o Arnaldo Vai, vai Ô, Beico Tu fechou? Não, fechei não O quê? Ô, devolve aí, cara Ah, tá Não evoluiu não, velho Não, você vai evoluir Enquanto você soltar ele Cara, não joga ele não, cara Quando eu soltar ele, não Ele geralmente evolui no ato da troca Ah, é? Ih, tem alguma coisa errada Esse é um salamance, cara É, ó Ele geralmente evolui no ato da troca Igual o meu Alacadão Ué Por que ele evoluiu? Será que é level? Pera aí Galera O Muscle Band que tava no nosso inventário Era Metal Coach E o Metal Coach era o Muscle Band É, não entendi Te devolvi o Muscle Band aí, ó Dá o Metal Eu não entendi foi nada agora Ah, Metal Coach Agora que eu fui ver aqui, ó Eu tinha colocado isso daí Tá comprovado Literalmente gravado É, vamos lá Tá no site Caraca, olha aí Olha esses 159 de HP 130 de ataque, mano Tudo melhor que o meu, véi Só a defesa Não, a defesa O que? É o Arnaldo É o Arnaldo É o quê? O Arnaldo fez a coelha Uh, agora foi Tá evoluindo, rapaz Agora o bagulho tá ficando louco Ô Arnaldo Galera tinha falado isso pra mim Eu esqueci Na verdade eu não esqueci, né? Porque eu lembrei Quando eu vi o item É verdade Faz todo sentido Esse bicho aqui Vai ser o bicho Que vai matar meu tio, cara Vai? É Olha só Você já viu a evolução dele? Ô Siso? Sim, sim Saúde Ô Siso Siso Ah, que Siso legal, véi Você viu? Ele era meio vermelho Aí, ó Siso Não mudou nada na vida dele A torre é bem revoltado Fala Ele tá de olho em você, cara Eu vou clonar ele, Bico Eu quero um desse também Bonitão, Bico Você que vai clonar ele Tem máquina de clone aqui? Não Ué Como assim, cara? Ô mano, vamos fazer o seguinte Não vamos lá pra torre, não Eu quero um carracosta, mano Preciso de um carracosta Pra me trocar o Swampert Calma, então Onde a gente vai achar A A O fóssil Beleza É Tem pokémon de água, hein? Tenho Então já é equipe aí Que dá pra tu nadar Esse aqui? Será que ele é nada? Deixa eu montar nas costas dele Calma aí, cara Acho que não É só quando ele virar o Type-Losan, não? Que? É Type-Losan Type-Losan, não Calma aí Ele já é a última, cara Ô, foi mal Não, ele não é a última, não É sim, velho É só o Swampert Essa daqui é a última Ah, é? É Então, no momento Eu não consigo surfar Será que eu consigo ver A habilidade dele? Pera aí Ah, Sumeri Estátua, habilidade Não, acho que não Eu acho que não Você tem algum pokémon aí pra me prestar, cara? Tenho Vou te prestar Vamos lá na máquina de troca Tá, cara Tu vai gostar desse pokémon Eu sei qual que é, cara É o tal do Warmer Warmer Quê? Warmer Warmer É a primeira evolução Eu errei Beleza Então vamos pro mar lá Tem que ir É longe assim? Pra mim é que perto da casa tinha Vai na frente, então Tô indo Calma Vamos mais ou menos pra cá Que aqui tá ótimo Fui, cheguei Beleza Já volto pra esse lendário aqui Vou ficar triste Dá pra capturar, uai? Ah, dá Eu tenho 35 trabalhos, cara Ah, eu tenho mais 62 aqui? Poxa, eu acho que não vai dar tempo de a gente achar isso, não Mas vambora Ô, cara Pode botar e tirar as merda Achou seu pokémon Olha lá Não tem nem como olhar a câmera desse negócio, mano Eu vou morrer afogado Vai Onde que eu tô? Eu tô morrendo afogado Não Não Ai, não Você me deu uma trap It's a trap, Biro Holy shit Eu não quero mais jogar Galera É o seguinte Eu vou encerrar esse nosso vídeo por aqui O cara me matou, velho Ele me deu uma trap pra me surfar Ele me deu Eu não consegui nem me enxergar, galera Não mais aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aí, ó Deixa o seu like Passa no vídeo lá do Mafilco também Que ele tá trazendo vídeo aqui também Da série do Pixelmon Se você gosta, então Confira lá E É isso aí Deixa o seu like Se você quiser se inscrever Valeu Falou É nóis Valeu No próximo tu vem com Eu pego com a aposta, velho